Gente, o vídeo hoje é o seguinte, colocamos uma nota de 100 reais aqui ó, como vocês estão vendo, no meio das G2, tá vendo aquele rapaz ali ó, a gente acabou de ver uma ação dele, vocês vão ver no vídeo aí, ele ajudou uma senhora que não faz parte do nosso grupo, aconteceu mesmo a gente ter parado o carro, e ele ajudou ela, vamos ver a honestidade dele agora, se ele for a gente ir boa, esse dinheiro vai ser dele, bora. Vamos lá, beleza? Vou pegar uma agulha aqui ou eu compro uma bala, quantos quer? Dois reais? Beleza. Ô irmão, beleza? Quanto quer mesmo? Dois, vou pegar uma. Dois? Vê, cinco. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Oi? Tem 100 reais aqui? Putz, acho que eu dei errado. Obrigado, hein? Valeu por ser honesta, hein, irmão? Obrigado, hein? Amém. Seguinte, ó, conseguimos achar ele, e a gente reparou que tem um negócio escrito atrás, rapazes, né? Ele estava no mercado, ele foi embora. Acho que deu o horário dele. Aí, vamos ver se ele vai parar. Aí, ó, vamos lá. Vai conversar com ele aí. Ô irmão, né? Pode ir parar aí e conversar com você? Boa, pode. Beleza, tamo aí, né? Tá gravando? Vai, tá gravando. E aí, meu amigo, tudo bem? Como que você chama? Wellington. Wellington. Beleza? Rapaz, eu sou o Elisa, ele é o Dinho da Hornet e tal. Muito parabéns pelo seu ato ali. Antes, né, Dinho? Antes de tudo, ainda a gente parou o carro, a gente viu uma situação. Tá no vídeo aí, vocês vão ver. É, você ajudando uma moça de muleta. Parabéns, cara. A gente sentiu ali de fazer esses testes com você. Você é cara muito bacana mesmo. Parabéns. Que Deus abençoe. Continue com essa honestidade, que você vai longe, irmão. Tá bom? Parabéns mesmo. É, só fazer parabéns, né, irmão? Eu não ajudo o outro, entendeu? Então, sempre eu pedi para o mercado. Aí, vendo balinha, poucas coisas que eu faço, só ajuda a minha família. Legal. É, era dois reais a balinha, né? Aí, faltou dois reais lá, tá? Ó, seu. Aí, você achou, né, certinho? Fazer um certo tempo, né? Porque eu, na hora mesmo, aí eu dou reais cada um. O que tem que fazer? A caixinha de fora. Eu dou reais, porque eu também ganho um lucro. Pra ajudar a minha família. Aí, o que acontece? Se eu for vender um real, eu já não ganho nada. Eu saio mesmo balão. Os dois reais estão um preço bom, né, irmão? É. E o que foi legal é que você está batalhando, né, cara? Você está na luta aí, correndo atrás, né? Só confia atrás aí, né, cara? E Deus abençoa, né? Tá bom, tá aí. E você pegou aí, né? Viu a nota de cem reais no meio. Na hora já reagiu, já veio o irmão, a nota de cem reais. Morreu atrás, né? É, porque eu não sou assim, cara. Eu estou, eu comprei a nota, eu estou vindo cem reais lá. Oi? Aí eu peguei e correu atrás do rapaz, né? É errado. Se eu der uma nota, fica escondido. Isso é mais fácil, é chegar um outro. Então, eu tiro aqui. Eu sempre faço isso. Sim. Então, porque eu vou dar mais certo pra eu fazer tudo bem, né, meu? Verdade. E faz tempo que você trabalha ali, não? No feio do mercado? Ah, eu trabalho. É, porque eu trabalho no mercado, eu trabalho na feira. De onde? Na feira. Na feira. Na barraca. Aí eu faço jardim, faço pedreiro, ajudante. Um pouquinho de cara. Que aparecer, você trabalha. É, que aparecer, eu estou fazendo um pouquinho de cara. Porque se eu gostaria de esconder, não dá certo. Aí essa bike aqui é do seu trampo também, faz parte do trampo. Aí a gente, né, Dinho, na hora que eu estava indo atrás de você, que você estava no mercado e saiu, né? É. Aí a gente foi atrás de você. Vem aqui, Felipe. Vamos aqui. Lê aqui, Dinho. Peguei, Linho. Lê aí. Preciso de doações para arrumar o pneu do meu carrinho de pegar a reciclagem. Qualquer doação, dinheiro, moeda. O que que é isso aqui? Ah, isso é a pessoa que não quiser não usar uma chuta com dinheiro ou fizeram um pneu. O pneu seria do carrinho de papelão? É, o carrinho de papelão. Aí o que que acontece? É a pessoa que se sentia. Então, o que eu formei é a pessoa com um papelão, né? Então, você pega reciclagem também? Eu pego. Caramba, parabéns. Eu pego um carrinho como o carro que chegou, aí eu uso a bike. Entendi. A bike, o que que acontece? Eu faço duas viagens, três viagens. Agora o carrinho não. O carrinho já faço três, cinco viagens. Bem cheio. A mais. É, agora a caixa não. A caixa é mais difícil. Entendi. Então, aí o que que acontece? O dia que tá devagar, pra ficar todas as coisas de manhã, aí a tarde eu venho no mercado vendo e falo. Legal, irmão. E, né, pela sua atitude aí também, pela sua boa ação, pra mais pessoas assim, né? Outre, 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 outre. Outre, outre, outre. Outre, outre, outre. E a gente se ajudar, é tão bom, né? E se a gente for honesto, é melhor ainda. É melhor. Então, a gente vai ajudar. Você comprar um pneu no carrinho, pra você voltar a trabalhar também, e esse dinheiro que tava no meio, esse dinheiro é seu. Tá te abençoado aí. Tá bom? Uhum. Vai te ajudar? Vou te ajudar. Dias! Sim. Porque aqui perto do Caduza, aqui tá 100 e pouco. Aí, nos outros lugares, eu cada um troço, né? Olha que legal. Você viu só? Um ato de honestidade, acabou sendo o dinheiro não era seu, agora é seu. Você viu? Como que as coisas é? A pessoa, né? Porque a gente faz esse tipo de vida, e depois a gente chega na pessoa, se a pessoa não for honesta, a gente chega, e pega o dinheiro de volta. Porque a pessoa não for honesta. Mas no seu caso, o dinheiro é seu. Porque você mereceu. Não é, Dian? Sim, por cima do dinheiro. E parabéns, o Hélito, né? É o Hélito. Parabéns, o Hélito. Porque esse exemplo do Hélito aí, rode o Brasil. Se você gosta de um tipo de ato, igual o do Hélito aqui, compartilha, né, Dian? Compartilhe o vídeo sem medo. Porque só pessoas honestas conhecem alguém ou não. Não é verdade? E tá no seu sembrante aí, que você é uma pessoa de bem, né? Uma pessoa batalhadora aí. Quanto você costuma atirar, mais ou menos, por dia? Ah, eu tiro 30. 40 real. Olha lá. Olha lá. Ainda o Hélito ajudou bastante. Tirou, tirou o dobro, né? Legal. Porque tem dia que eu pedi uma nascentes, sábado, eu tinha um pouquinho mais. Sim. E a dia de semana, né? Sim. Agora segunda, o dia é até um pouco mais rápido. Certo. A gente continua te abençoando, te ajudando, te dando forças, né? Pra você continuar batalhando, continuar com essa bondade, né? Honestidade. Olha lá. E aí, o que acontece? Porque, por exemplo, eu ajudo a turma, né? Sim. Porque eu tô vendo a turma fazer derrota, umas coisas, o mercado ajuda todo mundo. A gente ajuda, né? Ah, porque você tá vendo a pessoa passando mal, uma coisa? Agora eu ajudo. Dá uma força, né? Parabéns. Top, top. É verdade. E é isso aí, galera. Por mais pessoas assim, né? Também ajudem nosso projeto pra gente continuar abençoando as pessoas na rua. É o que a gente ama fazer. A gente sai todo dia na rua, galera. Então, se inscrevam no nosso Instagram. Sigam o nosso Instagram, que é muito importante. Elias Motovlog, Tinho da Rorte 015. Se inscrevam também no nosso canal. Entendeu, galera? Vai ajudar muito. E é isso, galera. Muito top, né? Juntou de dia aí. Estamos felizes demais, né, Elias? Bacana. Bacana mesmo. Agradeço muito, gente. Legal, senhor, Elio. Muito bacana mesmo. E é isso, né, Dinho? Só quero agradecer mesmo, de verdade, de dar essa oportunidade, né? De a gente... A sorte que a gente achamos você na rua, quase que eu não acho, mas muito bacana mesmo. Aproveitando esse momento, aqui é uma necessidade desse rapaz aqui, muito bacana. Gente, a gente faz rifa. Esse vídeo está acontecendo por causa das nossas rifas. Então, gente, vai no Instagram do Dinho da Hornet. Vai no meu Instagram, Elias Montovlogs. Vai lá, que tem nos stories toda vez que a gente solta rifa. E a gente está tendo duas rifas. Tem uma rifa, gente, que é todo dia R$200, rapaziada, com apenas R$1. R$1,00, R$200, todo dia a gente está tentando fechar essa rifa. E... Rapaziada, você pode ganhar R$1.000 com apenas R$1,99. Cinco ganhadores. Cinco ganhadores, rapaziada. De R$1.000 com R$1,99. E, rapaziada, eu compro um só não, porque se você comprar dois, três, quatro, dez, cinquenta, você vai concorrer a um celular. Quem mais compra o número concorre R$1.000 e pode ganhar um celular. O celular não é do sorteio, é de quem mais comprar. Então, compre aí, rapaziada. E é isso. Esses vídeos estão acontecendo por conta disso. Então, eu queria agradecer aqui no meu nome, no meu abrudinho. Todo mundo que está comprando na nossa rifa está acreditando no nosso trabalho. Já é mais de 15 ganhadores, não é, Dinho? 17 ganhadores, já. 17 ganhadores, rapaziada. Olha só. Então, confia aí, tá bom, gente? É isso aí, rapaziada. Fique todo mundo com Deus aí. Um grande abraço. Vai dar um tchauzinho.